Top ofertas Magalu, ofertas com desconto de Black Friday, pra você aproveitar agora. Moto G24, 128GB, R$ 79,90 mensais. Lavadora Electrolux 12kg, R$ 95,00 por mês. Smart TV 43TCL, R$ 79,90 mensais. Geladeira Esmaltec, R$ 95,00 por mês. Bozinha completa em madeira, R$ 95,00 mensais. Panela de pressão Brinox, R$ 219,90 à vista. Black das Blacks, novembro inteiro. Tem no Magalu, tem no Magalu. Obrigado.